Vamos para mais uma questão sobre gerenciamento de projetos do estilo que pode aparecer para você dentro do exame PMP. Dá um pause, tenta resolver e depois assiste a minha solução. A questão diz, um Agile Coach está realizando uma sessão de treinamento para gerente de projeto em uma organização que está em transição de uma abordagem tradicional para uma abordagem ágil de gerenciamento de projetos. O Coach explica como o papel do gerente de projetos muda com essa transição. Qual das seguintes opções os gerentes de projetos fariam menos após a conclusão da transição? E é muito importante, eu sempre digo, ficar atento a esses qualificadores, porque o que a gente vai estar tentando achar aqui é justamente algo que tem menos a ver com a mudança, menos a ver com essa transição para a agilidade. E esse tipo de questão, gente, é um tipo de questão que a gente tem notado que tem aparecido bastante dentro do exame. Quer dizer, existe esse cenário de transição, estamos mudando de um cenário preditivo para um ágil, porque o ágil, desculpa, o tradicional é a mais tradicional, é aquele que a maioria das pessoas utilizava até pouco tempo atrás, talvez até seja ainda o mais utilizado, mas tem tido uma migração, não uma migração, mas uma utilização também com o comitante da agilidade. E aí, esse cenário de transição é muito apresentado para saber se você sabe distinguir o que é razoável fazer em um ambiente preditivo e o que é mais razoável fazer em um ambiente ágil. Então, nós estamos procurando o que tem menos a ver com a agilidade. Então, vamos lá, letra A, treinar e apoiar os membros da equipe do projeto. Isso tem tudo a ver com a agilidade. O treino aqui é no sentido de fazer um coaching com o pessoal para que eles saibam justamente, ou uma mentoria mesmo, para que eles saibam como também se portar dentro desse novo ambiente de agilidade. Letra B, promover a colaboração entre a equipe e as partes interessadas. Mais uma vez, isso tem muito a ver com a agilidade, não é essa que a gente vai marcar. Letra C, incentivar a distribuição de responsabilidades para a equipe. Também tem a ver com a agilidade, inclusive na parte de gestão. A gestão é muito centralizada no gerente do projeto, quando a gente está dentro de um ambiente preditivo, mas quando a gente vai para a agilidade, os próprios desenvolvedores, esse é o termo utilizado dentro do Scrum mesmo, quando o projeto não é da área de software, mas os membros da equipe também passam a ter uma função importante na própria gestão do projeto. Então, essa distribuição de responsabilidade é muito bem-vinda e acontece bastante na agilidade. A que menos tem a ver com agilidade é a letra D, acompanhar e apresentar o status do projeto para a organização, porque o gerente do projeto dentro da agilidade, ele se porta meio que como um Scrum Master, como um facilitador e a função dele não é ficar acompanhando progresso, os próprios desenvolvedores acompanham o seu progresso dentro de uma iteração, dentro de uma fase curta ali e essa apresentação de status também deixa de existir. A apresentação do resultado do projeto acontece muito pela apresentação do produto sendo gerado e não de um status, o gerente do projeto deixa completamente de ter essa função de ser aquele porta-voz da situação de progresso do projeto, isso não faz sentido dentro de um cenário mais voltado para a agilidade. E se você está assistindo até aqui é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, tem interesse na certificação PMP ou talvez até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova da PMP. E é provável que você queira conhecer mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa entender mais como a gente trabalha. tem um vídeo bem detalhado explicando tudo lá e também você pode colocar o seu contato na nossa lista de espera e assim que a gente tiver a possibilidade de novas matrículas a gente vai entrar em contato por WhatsApp com você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!